Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Olha esse organizador de hoje! Muito bacana! Sabe por quê? Ele tem mil e uma utilidades, meu amor! Você pode organizar aí seu ateliê, suas tesouras, como eu fiz aqui, mas você pode utilizar na gaveta da sua cozinha, organizando seus talheres e também o seu closet, minha amiga. É isso mesmo, você colocando calcinhas, sutiãs e meias. Não é bacana essa dica? Tenho certeza que sim! Então, a aula de hoje está incrível! Quer aprender? Assista esse vídeo até o final e não esqueça do meu like! Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal! Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo, especialista na costura criativa. Muito prazer! E se você não é inscrito aqui no meu canal, poxa vida, minha amiga! Se inscreva! Sabe por quê? Todas as terças, quintas e sábados, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal! E toda segunda-feira, às 21 horas, tem live ao vivo, onde a gente pode conversar, bater aquele papo legal, se divertir e aprender, obviamente, né? E ó, tem sorteio toda segunda-feira! Vai perder? É? Então, se inscreva, deixa seu like aqui pra mim e vamos parar de papo e correr lá pro passo a passo? Vamos? Olá, minha amiga! Vamos lá, né? Mais uma aula, mais um passo a passo aqui da Semana dos Organizadores, né? Já aprendemos vários modelinhos bacana e esse aqui também é muito útil! Olha que belezinha! Ó, estou utilizando as etiquetas safra, ela é de silicone, olha, vou mostrar uma aqui pra você! Olha, parece de metal, né? Mas é de silicone, minha amiga! Muito gracinha, né? Então, e esse material que eu estou utilizando é sintético e esse aqui é bagum, ó! Ele é fundo e malha, tá vendo? Já tem uma estruturinha, não precisa estruturar. E pra fazer esse organizador aqui, eu vou utilizar somente isso e o bagum, mais nada, minha amiga! E vai ficar assim, ó! Firminho, bonitinho, muito legal, né? Qual a utilidade? Tem duas utilidades desse organizador. Você pode usar aí no seu ateliê, ó! Pra colocar os seus cortadores, suas tesouras, olha que legal! Ou você pode guardar, sabe aonde, minha amiga? Na sua gaveta, lá na sua cozinha e fazer um para cada talher, fazer um para colheres, outro para garfos, outro para facas. Olha que bacana a ideia, né? E vai ficar muito lindinho! E esse material, minha amiga, é impermeável, ó! Ele você pode higienizar, passar um paninho úmido com álcool e pronto, não precisa lavar! Porque ele é de sintético, é plástico, tá? Muito legal essa ideia, né? E você pode fazer o trio e vender, fazer quatro, cinco, enfim, quantos a sua cliente quiser pra organizar as gavetinhas dela. E pode também fazer pra organizar meias, calcinhas, sutiã, enfim, né, minha amiga? Mil e uma utilidades esses organizadores, né? Uma graça! Então, bora lá aprender? Vamos! Então, aqui, ó, eu vou fazer a medida é 34 por 24, uma vez no tecido. Você pode fazer no tricoline, como eu sempre falo, tá, minha amiga? Só que, se você for fazer no tricoline, você tem que acrescentar um estruturador, que pode ser a manta R1, R2, ou a intertela, ou TNT 150, tá bom? Aí você escolhe o estruturador. Como é sintético, não precisa. Somente uma vez no sintético e uma vez no bagun. Ó, ele é impermeável, olha que legal, muito bom esse material. E esse material aqui, minha amiga, você encontra lá na Sintético São Luís, que é um parceiro meu aqui do canal. Logo abaixo tem a descrição de todos os meus fornecedores com cupom, enfim, tá? É só você descer aqui na descrição que você vai localizar as parcerias do canal. Combinado? Então, é só isso, essas duas peças aqui. E, obviamente, minha amiga, a sua etiqueta, né? Aqui eu tô utilizando, essa daqui eu vou utilizar uma de cetim, pra você ver. E aqui eu usei essa tipo plaquinha, que é muito gracinha, né? Então, essa aqui eu vou fazer assim, ó. Vou colocar assim, né? Muito legal. Então, bora lá? Bora lá! Como que nós vamos fazer? Vamos colocar direito com direito, super fácil, super rápido, tá amiga? Não tem segredo, uma iniciante pode fazer isso aqui tranquilamente. Então, vamos lá, ó. Aqui nós vamos fazer uma costura, toda ela, tá? E aqui nós vamos deixar uma aberturinha, para nós desvirarmos depois, tá? Ó, não sei se você consegue ver. Então, aqui a gente costura, e aqui a gente costura tudo com o pé de máquina, dando retrocesso no início e no final. Combinado? Então, eu vou lá na minha máquina e já volto aqui com você. Oi, amiga! Eu só quero dar uma pausinha de um segundinho aqui, porque eu quero te dar um presente. Eu sei que você tem várias dificuldades aí no seu artesanato, no seu ateliê, não é? Então, eu criei um mini curso com várias dicas bem bacanas pra você. E é um presente meu pra você, minha amiga. São dicas super valiosas, tá? Então, assiste esse vídeo até o final, que lá no finalzinho eu vou te explicar como que você vai ganhar esse mini curso gratuito, tá bom? Então, corre lá que eu te espero. Prontinho, ó. Costurei aqui, aqui e aqui, ó. Ficou a aberturinha, tá? Bom, agora nós vamos fazer o quê, ó? Nós vamos abrir assim. Vamos colocar costurinha com costurinha. Vamos utilizar os nossos clipes amiguinhos aqui, ó. Alinha bem costurinha com costurinha. Tá? Ó. Ok? Agora, nós vamos fazer uma caixinha de leite assim, ó. Vamos pegar uma canetinha, a régua e vamos fazer a seguinte marcação. Ah, essa caixa de leite vai ser assim, ó. Quatro centímetros subindo e três e meio de fora para dentro. Assim, ó. Tá? Então, você sobe quatro e entra três e meio. Aqui é a mesma coisa. Você vai subir quatro e vai entrar três e meio. Ó. Tá bom? Vamos fazer isso, minha amiga? Lá nos quatro cantinhos, ó. Sobe quatro e entra três e meio. Ó. Tá? Aqui também. Sobe quatro e entra três e meio. Muito bem. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Vamos cortar. Tá? Vamos lá? Prontinho, ó. Simples assim. Tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma costurinha aqui. E eu vou aproveitar e já vou colocar a minha etiqueta, ó. Aqui. Bem aqui. Tá bom? Deixa eu acertar aqui direitinho. Ó. E vou lá na máquina e vou fazer uma costurinha pé de máquina aqui e aqui, ok? Prontinho, ó. Costurinha feita. Agora, é só você vir aqui, ó. Fazer a boquinha de peixe nas suas caixinhas de leite. E fazer uma costurinha pé de máquina nas quatro caixinhas. Combinado? Ó. Feito. Se você quiser vir aqui e dar uma refilada pra não ficar com muito tecido, acúmulo de tecido, tá? Só dar uma refiladinha aqui, ó. Tira os excessos. Tá? E agora a gente vai desvirar o nosso organizador aqui nessa aberturinha. Ó, desvirado. Tá vendo, ó? A etiquetinha tá aqui. O que que nós vamos fazer? Nós vamos alinhar bem aqui, ó. Tá? Desse jeitinho. E vamos fazer uma costurinha toda a volta de pêssego. Pêssego ponto, tá? E aqui, ó. Você vai ajeitar todo mundo pra dentro. E vai fechar já. Já fechando a aberturinha. Combinado? Então, eu vou lá fazer e já volto aqui com você. Prontinho. Fiz o pêssego ponto. Certo? Agora, pra ela ficar assim, ó. Quadradinha. Bonitinha assim. O que que nós vamos fazer? Ó, tá vendo? Ela tá toda desengonçada, né? Ai, aqui não fechou. Depois eu vou fechar aqui direitinho. O que que nós vamos fazer? Vem aqui na caixinha de leite, ó. Alinha bem. E a gente vai passar uma costurinha aqui. Vem aqui, ó. Aqui. Nas quatro, tá? Nas quatro pontinhas. E aqui a mesma coisa, ó. Você vai alinhar. Tá? Bem retinho aqui, ó. Pontinha com pontinha. E vai passar uma costurinha bem na beiradinha, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Que vai sustentar. O seu organizador, tá? Então, eu vou lá fazer e já volto aqui com você. Prontinho. Olha aqui, ó. A diferença. Tá vendo, ó? Depois que a gente faz as costurinhas. Olha que belezinha. Vê se não dá pra fazer, ó. Vários, assim, pra você organizar suas calcinhas, seus sutiãs, suas meias, seus talheres, suas tesouras. Nossa, uma infinidade aqui que a gente pode utilizar, né? Então, é isso, meu amor. Espero que você tenha gostado de mais essa aula. Um beijo. Então, viu que passo a passo bacana? Ah, bem bacana, né? E eu sempre trago coisa legal aqui pra você, não trago? Ah, sim. Agora você deve estar se perguntando... Gabi, cadê aquele presente que você falou que tem pra mim? Que é um mini curso com várias dicas super valiosas. Cadê? Muito bem, minha amiga. Não esqueci, não. É bem simples pra você receber. Basta você clicar no link do meu WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, deixa seu nominho. E faz apenas três regrinhas pra mim. Que é me seguir no meu Instagram, que é um perfil super bacana com bastante dica. E outra coisa, eu sempre coloco a peça lá que eu vou ensinar pra você anti-mão. Então, é bacana você me seguir. E também na minha fanpage. Lá eu também coloco bastante coisa legal. E se inscrever aqui no meu canal que eu tenho certeza que você já fez isso, não é? Muito obrigada por isso, meu amor. E deixou o like, não deixou? Então, é isso. É simples assim, tá bom? Então, corre lá no meu WhatsApp que eu te envio esse mini curso que é bem legal. São dicas bem valiosas pra você, tá? Então, um beijo e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!